Antes de começar, quero agradecer ao Rafael, ao DK e ao FLK, filho do Fleck, por ter virado membro do canal, mano. Sério, muito obrigado de verdade. Vocês não tem noção do quanto isso tá me ajudando. Agora sim, vamos começar com o vídeo. Bem-vindos ao Vascão. Ei, Kohan, quem é aquele? É o Sr. Piccolo. Mas ele não era verde? Pois é, parece que eu não apareceu. Qual é o seu Hashira preferido de Demon Slayer? Mano, o meu é o Rengoku. E o seu? Coloca aqui nos comentários. Tem que correr para casa para não morrer e perder os itens. Está ficando de noite. Minecraft Brasil. Cuidado, se você comentar nesse vídeo, eles vão aparecer no seu quarto de madrugada. Então eu te aconselho a não comentar nesse vídeo, se você não quer ir lá, hein? Novos animes lançando. Percebendo que tem essas flores. Se tem essas flores, mano, com certeza vai ter muita morte nesse anime. Admita, você escuta rap de anime escondido, porque agora acha que isso é vergonhoso. Sendo que se achava incrivelmente top em ouvindo música de anime lá para 2020 e 2019. Eu não preciso estudar para prova nenhuma, é só ler a dos outros. Nunca me senti tão representado. A vontade é grande, só que o medo de ser pego é bem maior. Isso aqui é um relógio que para o tempo. Basta apertar aqui e você congela o tempo ao seu redor. Só do corde de cabelo do nosso amigão ali, a gente já sabe o porquê ele quer tanto esse relógio. Salve Otaku, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes de animes para vocês rirem e se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora para o vídeo. Já pararam para pensar que a santa da Hinata foi a única da geração que teve dois filhos? Vocês acham mesmo que a Kurama não ia querer participar? Hum, duvido. Que caro! Me vê dois, meu consagrado. Personagem de anime se transformando. Goku. Qual cor de cabelo eu vou usar hoje? Japão declara guerra contra o Brasil. Eles enviam apenas um espadachim. É o Zoro. É o Zoro. O Zoro vai acabar se perdendo aí no meio do caminho. Mulher com peito não tem bunda. Com bunda não tem peito. Quando tem os dois o rosto é feio e quando tem os três tem pinta. Os abos é sempre com seus ensinamentos sábios, né mano? Não adianta, só tem olhos para uma. Quando eu encontro alguém que gosta de Naruto. Pô, Ace, sempre que eu te vejo você está comendo, parece até que tem um buraco no estômago. Vai me beijar nunca? Calma, Gabriel. São os amigos. Eu empurro ela em cima da cama para aproveitar o momento romântico. A vendedora da loja de colchões. Muito lindo esse chapéu do Luffy. Realmente muito impressionante. Vai se ferrar, eu odeio ser pobre. Põe-se no seu lugar. Eu. Gente, normal, o tacos. Queres? Diretor, é proibido jogar baralho na escola. Fundão. Falem na tia do coitinho. Às vezes, tudo que precisamos é de um abraço. O que deseja? Quero ensalar a guinche em pé aqui. Essa versão não é compatível com o seu dispositivo. Essa mensagem, mano, me dá um ódio que, olha, eu vou falar pra você, viu? Eu, todo triste e sozinho. Um anime de romance que vai me lembrar que ninguém me quer. Ei, você. Toma aqui o seu chocolatado e me conta como foi o seu dia. E aí, foi bom? Foi ruim? Foi como? Coloca aqui nos comentários. Meu amigo aqui, ganhou a mina na primeira vez dele. Ensinar jutsus, matar umas maldições junto. Ensinar mais jutsus, treinar, ajudar no que precisa. Dar tudo pro Nanami cuidar. Se você rir, por que está mentindo? Eu conto na verdade. E daí, se vocês são bonitos? Eu guardo o lixo no bolso para não jogar na rua. Vou ser todo apaixonado. Um idoso com uma foto de garotinha fofinha de anime. Fingindo ser sua web-namorada. Esqueci de passar a passura hoje. Por favor, Deus, que eu não encontre nenhum colega da escola no mercado. Alunos às 4 horas da manhã, riscando a vida, fazendo 30 relações. Estudando para 10 testes, ENEM, 5 vestibulares e 40 cursos. Ô, professor. Eu. Eu fingiro ser a pessoa que eu gosto, quando na verdade é só o meu travesseiro. Seu QI é zero, senhor idiota. Meu QI é 500 vezes maior que o seu. Bom, eu não sou muito inteligente. Mas creio que 500 vezes zero, ainda é zero. Finalmente, estamos a sós. Por favor, vamos para a cama, amor. Agora não dá. Esse cara falou mal de Jojo na internet sem nem ter assistido a parte 2. Eu. Muto o microfone. Eu. Ok, Google. Google, seu microfone está mudo. Eu. Quanto tu cobra para fazer essa tatuagem? Uns 70 centímetros num cara desacordado. Rapaz, eu fazia até de graça só pela zoeira. Vamos beber? Não sou chegada em bebida alcoólica. Sinceramente, prefiro um suco de laranja. Eu nunca vou me vender. Eu te dou uma tigela de arroz. Cadê o Kaido? Não sabia que tinham essa utilidade. Ensino médio nos animes. Ensino médio nos filmes. Ensino médio na vida real. Eu não fui feliz um minuto em toda a pôr da minha vida. Alguém tem que parar os otakus imediatamente. One for all. Sua mãe, por favor. Uma troca mais do que justa. Pensou besteira, né? Sou safado. Estados Unidos, Japão. Vem, Yugi. Eu quero te dar o buraco negro. Oxe, eu já tenho essa carta já. Hashiras, Tanjiro Nezuko. Quando a minha vizinha pensa que canta bem. Eu. Parece que meus ouvidos vão explodir. Como aumentar o incentivo a leitura. Jeito errado. Jeito certo. Pessoa normal lendo isso. A morte salva. Reiner lendo isso. A morte salva. Não posso morrer agora. One Piece ainda não acabou. Minhas responsabilidades e os estinos animes. Sim, a arte é uma explosão. Referências Rengoku. Antes de morrer. Rengoku. Escuta, Tanjiro. Sasha. Carne. Se os personagens de Kimetson fossem nordestinos. João Tessa de Pereba. Zé Relampiano. Cabra da Peste. Mariana Nica. Madara. Sharingama. Mangankyo. Mangankyo. Foice. Escudo. Suzano. Kyuubi. Molda Pelão. Força do Ódio. Hashirama. Madeira. Adivinha que nem sua batalha. Te falta ódio. Te falta delicadeza. Sempre falta ódio. Protagonistas com 16 anos. Eu com 16 anos. Pera, doutor. Então o senhor está me dizendo que eu sou normal e que não é possível ter 927 transtornos mentais só porque meus testes na internet deram positivo? Você faria se acordasse com o Sharingan? Iria arrancar meus olhos imediatamente. Qual o mais gado entre essas lendas? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E é com esse mesmo que eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou.